Fala aí meus abençoados, é Reis de Com falando aqui mais uma vez. Eu estou muito bem, eu espero que você também esteja muito bem. E o assunto que eu queria abordar hoje é o caso do médico que prescreveu Free Fire para uma criança, para um paciente pediátrico. Gente, esse assunto veio ao meu conhecimento há mais ou menos uma semana atrás e eu resolvi comentar aqui um pouco sobre esse assunto, já que entrou aqui na seara do videogame, por mais que eu não seja um jogador de Free Fire, e por mais que esse assunto tenha muito mais a ver com conduta médica do que com videogame em si, eu acho que cabe, não perco a coerência do canal falando sobre esse assunto não. Olha gente, esse médico, ele foi afastado, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de junho, né? Ele foi afastado do hospital que ele trabalhava, né? E agora ele já foi readmitido. E quer saber de uma coisa? Que bom, que bom que esse cara foi readmitido. Eu sei o nome dele, eu não vou falar, porque, enfim, eu acho que já foi exposto demais o cara, tá ligado? Mas, cara, para pra pensar. Sabe, você leva o teu filho, sabe? Não sei se ele estava clinicando numa emergência, ou se era uma consulta ambulatorial pediátrica, eu realmente não faço a menor ideia, né? Mas você leva o teu filho, doente, sabe? Com sintomas gripais no médico, sabe? Olha o nível de humanização que tem nessa receita. Ele não prescreveu só remédio. Ele prescreveu também um lazer para a criança, sabe? É... E eu acho isso muito maneiro. Eu acho isso muito maneiro por parte do cara. Porque, olha só, o que mais... Pelo menos eu não sei qual é a experiência de vocês com o médico, mas o que eu tenho notado cada vez mais, sabe, é um tratamento... Não sei, cara, cada vez mais... Mais escroto por parte do médico, pelo menos comigo, né? Bem, pode ser uma evidência anedótica da minha parte, né? Mas, porra, sabe... É... Você vê um médico, sabe, que... Olha, eu estou te prescrevendo aqui uma porrada de medicações, ó. Pá, 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 pá. Mas também estou te prescrevendo aqui, ó. Free Fire para você jogar. Que é uma forma, na minha opinião, extremamente elegante, né? Do médico falar para a criança para ela ficar em repouso, né? Afinal de contas, ele pode jogar Free Fire no celular deitado, né? E eu tive o cuidado... Eu tive um cuidado redobrado, na verdade. Eu tive o cuidado... De anotar aqui quais são... Quais foram as medicações que o médico prescreveu. E eu digo que eu tive um cuidado redobrado, porque eu validei essas... Essas... É... Prescrições com um amigo meu que é médico, de fato. Eu não sou médico, né? Então, ele prescreveu Ibuprofeno, pro garoto. Prescreveu Amoxicilina, né? Amoxicilina, por sinal... Vou fazer um parênteses rápido aqui. Amoxicilina... Eu tenho um caso velho com Amoxicilina, cara. Quando eu dava aula. Era uma foda. Era uma foda. Porque, assim... É... Eu trabalhava oito horas por dia, né? E depois, quatro tempos de aula de noite, né? Eu dava lá na faculdade. Aí... Cara, principalmente, cara... Cara, primeiro, assim... Quando você tem que elevar o seu tom de voz pra chegar em 40 pessoas, pra chegar na sala inteira... Sabe? Isso já... Já fode um pouco a garganta, né? Fora isso, também não é segredo pra ninguém que eu sou tabagista. Eu fumo, né? E... Cara, no giz... Puta que pariu, cara. Cara, quem é professor vai entender o que eu tô falando. Entendeu? Dá aula no giz, fode a tua garganta de uma maneira que puta que pariu. Então, assim... Eu vivia parando, sabe? Em emergência. Basicamente pra pegar a receita disso aqui, cara. Pegar a receita de Amoxicilina. O garoto chegou no... No médico, né? Com queixo de sintomas gripais, inclusive, né? Com a garganta inflamada. O médico prescreveu também de pirona. Acetilcisteína, né? Que é aquele pozinho que você coloca na água, né? É bom pra limpar o pulmão e tal. Paracetamol. Sorvete de chocolate duas vezes por dia. Eu achei isso do caralho também, né? E Free Fire Diário pro garoto. Cara, eu... Eu não entendo qual é o problema, sabe? Eu realmente não entendo qual é o... Eu não sei qual é a controvérsia aqui. Sabe? O cara colocou num receituário, sabe? Uma brincadeira, sabe? Uma brincadeira pra entrar no mundo da criança, sabe? E outra, sabe? Isso mostra que o cara, ele entende do que a criança gosta. A criança gosta de jogar Free Fire, cara. Sabe? Então, eu definitivamente não consigo ver qual é esse grande problema, sabe? Que muitas pessoas estão fazendo em cima desse caso. Eu entendo que talvez... Eu digo isso sem conhecimento de causa. Porque, como eu falei, eu não sou médico. Mas talvez o CFM, talvez os CRMs estaduais, eles tenham diretrizes, portarias, normas, né? Pra o que você pode ou não escrever no receituário. E tem que ter mesmo, afinal de contas, ser medicina. Isso não é brincadeira, tá ligado? Mas, cara, isso pra mim denota um tratamento. Como eu falei, eu tô me repetindo nessa palavra, um tratamento tão humanizado que eu não tenho, pelo menos olhando pra esse caso em específico, né? Afinal de contas, é por causa desse caso que esse médico tomou notoriedade, né? Eu não tenho como olhar pra esse caso em específico e falar que esse cara não é um bom médico. Porra. Ele deve ser um bom médico. Bem. Essa é a minha opinião. E às vezes, cara, eu... Eu fico aqui pensando. Parece que o mundo tá de ponta cabeça hoje em dia, cara. Tipo, as pessoas tão problematizando qualquer merda, sabe? Porra. Qual o problema do cara ter botado na receita? Uma coisa que vai fazer a criança feliz. Sabe? Que não tem validade médica nenhuma. A única coisa que tem validade médica ali são efetivamente as medicações. Ademais, foi só uma recomendação, assim como seria uma recomendação de repouso. Eu realmente não consigo entender qual é o problema. É o tipo de coisa, cara. Sei lá. Se eu levasse meu filho pro médico, sabe? E o cara receitasse isso, colocasse isso na receita, sabe? Jogar Free Fire à vontade, sorvete duas vezes por dia e tudo mais. Sabe? Eu ia me sentir feliz, sabe? Do médico estar tratando meu filho de uma forma tão, sabe? Entrando no mundo dele. Compreende? Sabe? Dando um bom tratamento pro meu filho. Bem. Essa é a minha opinião sobre isso. Sabe? Esse é um assunto que já correu o Brasil inteiro. Mas eu queria saber também qual é a sua opinião. Diz aí pra mim. Você acha que esse médico deveria ser penalizado? Eu já dei a minha opinião. Eu acho que não. Definitivamente não. Pelo menos não por isso. Eu não posso atestar, gente, porra, pelo histórico do cara. Eu não conheço o cara. Não sei se ele... Entendeu? De repente no passado ele fez alguma merda, não sei. Mas olhando pra esse caso em específico, eu não tenho como chegar e crucificar esse cara. Não tem como. Mas essa é a minha opinião. E eu queria saber qual é a sua também. Pra esse vlog é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu.